Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd React, galera. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que aqui, mano, é vídeo novo todo dia, né? Não só Nerd React, mas como vários outros tipos de conteúdo, gameplay, unboxing, é dando dica nerd, gostosa, parruda, gamer, otaku, ai, até canso de falar. Mas também já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, vai tá na descrição se tu não sabe escrever, né? Mas enfim, é Rafa Nunes com SZ, segue nós lá, que lá tem muita coisa legal de parceria que a gente tem aqui, tipo a DASA aqui, ó, nossa patrocinadora. Enfim, gente, sem mais enrolação, a gente tá hoje com o MHZ, esse Dino Beat, mano, é tipo o Saitana do One Punch Man, um style trap do MHZ Pro de Sidney. Mano, Sidney é nóis, a pizzaria tá sempre on fire. Lembrando, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, vamos botar o headset, mudar a patela de hack, bora lá. Gente do céu, gente, não esquece, deixa o likezão, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa a notificação do cara aí, dá aquela moral, comenta, vem pelo Rafa, Rafa fez hack, dá aquela força pra nós. Então, sem mais enrolação, tirar a musiquinha aqui, gente, só vem comigo, bora. Hum, olha, missãozinho, é? Caralho! 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 E aí Suco sério Suco só Olha o biquizinho, velho Se você não é vilão, então para de palhaçada Se você não é monstro, rala Eu só quero achar minhas coisas Alguém destruiu minha casa Minha vontade mesmo acaba com todo o planeta Mas primeiro com a tua cara Pelas costas, me atacar Meu e Black, isso não deixe Agora se vai entrar, pode deixar o lugar de tudo apanhar Já acho que tem várias três Pode se lamentar, de nada vai adiantar Essa ira vai te dominar Você vai perder a cabeça Isso é uma transformação Esse cosplay é uma piada Se quer brigar, então pode viver Eu mudo o local na marra Vai me lançar no vulcão Mas você só mudou a rota da lava E ajudou toda a população Tem mal na sua caminha Agora com quatro braços Essa forma, essas asas Você continua pensando que é muita injustiça ter a cara amassada Depois desse jab, sua monstrificação foi desintegrada Se eu te levei a nocate É que eu não perco borrada Surge uma tempestade O céu muda vai Garouço reflete Como uma divindade Almeia remesai Força nuclear no atai Agindo com muito ego Poder superioridade Eu vou ser astronômico Divindade, um fenômeno Deixa que eu tenho medo Mas o meu sorriso é heróico Você não tava com desânimo A atenção do turismo é cómico Entendo que mudou de ritmo Mas matou queiros Por isso que é pô Pô, pô, pô Curando esse núcleo com uma somão Da raiva que eu tô Não vou só te bater Só preciso de ruma Porque eu tô putão Ela é o suficiente pra parar você Você quer voltar Mas esquece a volta Eu acabo com isso Pra depois pensar De volta passando Eu conserto o brinde Pô, pô, tí, pô Caraca, moleque O cara voltou no passado Véi que não soco O cara do vilão que desafia Você entra no bem Olha na luta com o confão de cria É mas toma a sua som Da minha obra sub-di Socorro na bola do inimigo Eu ando bem com essa família Eu mandei poros pro cemitério Esse golpe foi o fim do seu império Império Atagia Vem pra cima Seu soco sério Coloca na lista Vídeo sem sobreviver Mas o Hulk sobre o meu Mini-mail Só me leia É diletar o brilho Vedita Goku direito As esquinaram que o matar E eu com a lua também Vilões não tem Eu sou melhor Oh, oh, oh E o tédio vem Procão soco só Procão soco só Caraca, moleque Incrível Como sempre, né Não tenho o que falar, galera Lojinha do MH Você tá maluco, gente Que eu vou dizer pra vocês Que o rap do Garou Já tinha sido sensacional Agora do One Punch, mano Não esquece, mano Deixa o likezinho pro cara aí Primeiro link na descrição Vai lá Faz no comentário Se inscreve Ativa a notificação Porque o cara é Poeira, mano O cara é foda Vai carai, tá ligado Então Sem mais enrolação Deixa eu tirar aqui Voltar pra minha página, né, mano Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Eu fiquei alguns minutos aqui Ficou, tipo Caraca Olhando a edição A letra O negócio Foi uma obra-prima A gente sabe o que aconteceu Com a história A música Querendo ou não Ela nos fala também Quem não sabe, né Spoiler Então, gente Muito obrigado Você chegou até aqui Assistam outros vídeos do canal Aí, bora maratonar, mano São mais de 2.200 vídeos Sim Vídeo bagarai Então é isso Deixa o seu like Valeu Falou E me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Segue nós lá E faz um comentário legal Que eu vou saber Que você veio de lá É nóis